Mas eu nem de você não pôde, usa chapéu de velho e volta, volta, volta O roteiro para quando eu faço um movimento de rapada, rapada, rapada Não é qualquer vião que mais o meu coração fica ligado, pega a missão Vai brilhar, vai chorar, vai sair pedindo mais, para ver de vitória natal Vai pedir chapéu, princesa da garrafada, o seu coração, o seu dançada Pode adivinhar, mas não se apaixonar, sou uma bonita, muito louco a turma Vai pedir chapéu, princesa da garrafada, o seu coração, o seu dançada Pode adivinhar, mas não se apaixonar, não se apaixonar, não se apaixonar, não se apaixonar